Já está funcionando na Praça Paulo Carneiro desde a última sexta a primeira feira de artesanatos do Natal de Luz. A iniciativa foi aprovada pelas artesãs que querem mesmo é expor os seus talentos para muita gente. São mais de 30 estandes ocupados debaixo dessa grande lona. O chão treme a cada momento em que um passa por aqui. E tem um passeio no meio da arte de guachupé. Tem diversos estilos e modelos que passam do crochê, à pintura e ao biscuit. E tem também plantas com o espaço do núcleo de orquidófilos, vendendo mudas das mais belas flores, a partir de 30 reais. Aparecida tem experiência com artesanato, faz parte de um grupo que todo mês colabora com instituições carentes. E tudo que for ganho aqui será revertido direto para a PAI. Gostou muito da ideia da feira. Cada uma pode mostrar aquilo que faz. E não é todos que sabem fazer, né? São poucas as pessoas que sabem fazer. Dilsa é parceira de Adriana e com ela aprendeu mais sobre o artesanato, incluindo a pintura. O objetivo dela é mostrar o que faz para os turistas, já que seu trabalho é conhecido em vários pontos da cidade. Porque como eu já vendo muito em postos de saúde, em escola, a domicílio, e eu fiz uma página, criei uma página no Facebook, e eu quero o meu artesanato conhecido fora daqui. E eu quero que continue. Eu quero que continue. Eu queria ter exposto na Feira do Café, só que até que eu cheguei ao conhecimento de ter o edital e tudo, passou o dia, aí eu perdi a oportunidade, entendeu? Aí no Natal de Luz eu já corri antes, já fiquei de olho antes. Silvana é outro exemplo. Faz quatro anos que ela pinta artes sacras, e é participante corriqueira da Feira Arte Nossa. Enxergou nessa nova oportunidade, uma grande chance dada pela organização da festa aos artesãos. Então esse ano a gente não teria a feira. Aí a prefeitura deu essa oportunidade, no Natal de Luz nós viemos para cá. Porque a mídia social não alcança tantas pessoas assim, né? São mais os amigos. Então, principalmente que a pessoa conheça. Aí faça uma encomenda. Muita gente liga, quer um santo para presente, quer que restaura. O secretário de Cultura, Marcos Buledi, destaca que há um consenso na organização. A entrada da feira de artesanato é um amadurecimento do Natal de Luz em si. É a cultura artesã, então tem essa valorização. Junto com os artesãos nós temos o núcleo de orquidófilos, que é a cultura de Goxupé, né? Fala de Goxupé, enfim. É mais uma etapa nesse processo de mostrar a região que você pode fazer o Natal, você pode ter a parte do cunho religioso e também a parte de turismo cultural. Com bom movimento nos três primeiros dias, a expectativa vai mostrar a quem passa nesses estandes que Goxupé tem muita arte boa e que é possível ganhar um algo a mais no fim do ano. O Natal de Luz é um projeto em que em algum momento nós não estaremos no governo, mas que ele, por decreto hoje, ele tem que ser realizado todo ano. E o artesanato com isso, dentro do Natal, ele tem que ser realizado todo ano. Então é a gente dar oportunidade de gerar renda para as nossas artesãs, né? E o crescimento delas enquanto o cunho profissional do artesanato, mas também como fonte de recurso e de renda numa época em que as pessoas saem à rua para comprar lembranças ou presentes. Então vamos valorizar nosso artesanato e vamos comprar na feira do artesanato. Eu quero faturar bastante, eu trouxe bastante coisa para faturar bastante. E diversidade, tem coisas de 8 até 160 ou mais. E hoje continua a programação do Natal de Luz. A feira de artesanato abre para visitações a partir da 1 da tarde. Às 6 abre também a fábrica de brinquedos e começam também as apresentações das companhias de reis, sendo hoje as pastoras do Menino Jesus. Às 6 na Dom Assis, às 7 e meia na Catedral e às 8 no Coreto. Também às 8 chega o Papai Noel para atender as crianças na fábrica. E junta chega também a atração do Teatro Arlete Souza Mendes. Hoje teremos o espetáculo Um Canto de Natal com o grupo Vivaldi. E às 9 no Palco Luz tem o Ministério de Dança Eis-me Aqui com a apresentação Jesus Luz do Mundo.